Mostrando aqui, irmão, o que que acontece? Essa caixa, como ela é pequena, as paredes não resistem. Não resistem pra fazê-la nessa medição de 4 por 7. Então, olha aqui, nós criamos aqui o corte aqui do lado, esbarrancou tudo. Então vai ter que mudar essa medição aqui pra fazer uma extração maior. Porque senão essa caixa vai entupir todinha com o desmoronamento dos taludes, assim que tiver efetuado. Não tá resistindo, olha aqui. Esbarrancou tudo aqui, porque caixote, nas medidas que tá, não tem como. Vamos ter que medir de novo pra ter uma extração mais larga pra ela resistir. Porque a terra aqui é muito sem estrutura, né, pra esse tipo de abertura de bala. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.